Olá a todos, estou aqui na página da Cpid do Twitter. No dia 26 de dezembro, eles anunciaram uma nova placa de FPGA. Assim como a Tang Primer, esta que vai ser lançada agora também terá 20 mil unidades lógicas. O fator de forma está quase idêntico ao da Tang Nano 9K, que eu já apresentei no canal. A placa tem saída HDMI, saída para alto-falante, 6 LEDs, 2 push buttons, mas tem duas novidades que me chamaram a atenção. Eles fizeram um upgrade no chip de interface USB, que é um microcontrolador que agora passou a ser este BL616. O BL616 tem suporte a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e tem um DAC também, que acredito que é ligado nesta saída de alto-falante, que está aqui. E a outra novidade é o uso de memórias SD RAM. Por que eu estou falando isso? Nas últimas placas Cpid Tang Nano, você tinha que comprar um módulo de memória RAM para emular algum console a nível de porta lógica. Na Cpid Tang Primer, você até possuía memória RAM para emular um console. Vide os vídeos que eu tenho no canal falando sobre o projeto Nestang, mas a latência era alta. Nesta nova placa, ao invés de usarem aquela memória RAM DDR3 de alta latência da Cpid Tang Primer, agora você terá esta memória SD RAM. O ponto negativo é que na Tang Primer você tinha 128 megabits de memória, e aqui você terá 64 megabits. Mas a notícia boa é que a placa deverá custar de 20 a 30 dólares, o que está num excelente preço para uma placa desta categoria. A Cpid também respondeu uma dúvida da comunidade, que perguntou se teria algum núcleo de processador integrado ao chip, e eles responderam que não. E além desta novidade para 2023, a Cpid também comentou que ainda em 2023 pretendem lançar uma nova placa de FPGA para bater de frente com a placa Mister FPGA, com 138 mil unidades lógicas, ainda em 2023. Só por curiosidade, eu estou aqui com uma planilha da quantidade de unidades lógicas, alguns dispositivos. Só para que você tenha uma noção, para emular a nível de porta lógica um Super Nintendo, que é o SNES, você precisa de 32 mil unidades lógicas. Aqui o Mega Drive, 19 mil. Aqui o Nintendinho, 18 mil, 19 mil. E você também tem computadores antigos, como o ZX Spectrum, o Amiga, por exemplo. Com 138 mil unidades lógicas, você vai conseguir emular dispositivos cada vez mais avançados. E para finalizar uma curiosidade, eu não conheci esse site, o Lushai Labs. Esse usuário disse que tem bons tutoriais lá. E aqui, no site, eu verifiquei que eles postaram um tutorial, agora em dezembro de 2022, com basicamente todos os conteúdos que eu já falei de FPGAs da Gowin, de Toolshades Open Source para desenvolvimento com FPGAs, fala de IOS, fala de NextPNR. Então, dá uma conferida, está tudo aqui escrito, as coisas que eu já falei no vídeo. Esse blog não é meu, esse site não é meu, mas tem praticamente tudo que eu abordei nos vídeos do canal, só que de maneira escrita. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima. Gostaria de agradecer a todos e até a próxima.